Esse aqui é um fator de bastante dificuldade entre as pessoas. Você precisa entender que a Bolsa de Valores, ela serve somente para investimentos de longo prazo. A Bolsa, investir em algum investimento que tem na Bolsa, não é um investimento a curto prazo, é sempre a longo prazo. E por que eu falo isso? Poxa, Vinícius, não era isso que eu queria ouvir. Eu sei que não era isso que você queria ouvir. Eu sei que você queria ganhar muito dinheiro rápido, eu sei que isso é o que a maioria das pessoas falam na internet. Vendem essas promessas ridículas, absurdas. Só que eu não me exponho para ser mais um que vai tentar te enganar. Basicamente, se você me acompanha por aqui, você quer investir com responsabilidade, com sobriedade, com maturidade, não olhando o unicórnio. Não com infantilidade. Esse é o meu jogo. E se você investir de forma madura, não quer dizer que você vai ter rentabilidade baixa, nada disso. Você só precisa entender como que as coisas funcionam, senão você vai ser mais uma das 95% das pessoas que pedem dinheiro na Bolsa. E eu não quero que isso aconteça com você. Mas entenda, investir na Bolsa, eu já vou te explicar o que é a longo prazo. É um investimento a longo prazo. E por que eu quero te dar esse banho de água fria? Porque eu sei que, claro, eu também, se pudesse ter um rendimento mais rápido do que eu consigo ter, eu também gostaria. Quanto mais rápido, melhor. Melhor pra gente. Todo mundo quer. Só que eu quero alinhar a expectativa. Porque uma vez eu escutei de um cara, e isso fez total sentido na minha cabeça. O que é a felicidade? O que é a satisfação? O que é a realização? Nada mais é do que a realidade, menos a tua expectativa. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm uma super rentabilidade na Bolsa, começaram a investir na Bolsa, tá tudo certinho, tá com uma baita rentabilidade, só que ela tava com uma expectativa gigantesca. Imagina uma pessoa que espera 100%, veio uma super rentabilidade, 30% num ano, ela fica frustrada, triste, fica maluca. Por quê? Porque, mesmo tendo uma boa rentabilidade, a expectativa dela tava lá em cima. E eu quero te fazer entender isso. Não faz sentido você entrar na Bolsa esperando ter um super lucro daqui uma semana, daqui um mês, daqui seis meses. Você pode ter? Você pode. Mas não espere isso. Por quê? Eu vou te explicar agora. O investimento da Bolsa mais famoso, mais conhecido, mais familiar pra todo mundo, são as ações, tá? E o que é uma ação? Uma ação nada mais é que uma parte de uma empresa. Então, já comentei sobre isso, vou reforçar. Quando eu compro uma ação, eu me torno mais um dono, mais um sócio daquela empresa, tá? Ponto final. Beleza. Agora, de quanto em quanto tempo surge uma nova informação relevante sobre as ações? Gente, três meses. Tem todo esse barulho, essa confusão, esse monte de informação, esse monte de especulação, esse monte de achismo na internet todo dia. Noticiário bombando aqui e ali. Chamada de marketing a cinco ações que vão mais se rentabilizar e transformar a sua vida em cinco dias. Esse monte de bobagem que, quando você não sabe como começar na Bolsa, quando você não sabe exatamente, não tem uma metodologia clara pra investir na Bolsa, você acaba caindo nesse monte de coisa e fica todo dia perdendo tempo lendo esses negócios. Quando, na verdade, o que é uma ação? É uma empresa. Não é um pontinho piscando num gráfico. Se uma ação é uma empresa, eu tenho que focar na empresa. O que uma empresa muda de um dia pro outro? O que uma empresa muda de uma semana pra outra? De um mês pro outro? Nada. Ela divulga o lucro ou prejuízo que ela teve a cada três meses. Ou seja, eu preciso dar tempo ao tempo. Eu preciso esperar. Fui lá investir numa ação e aí a empresa super lucrativa, no próximo resultado financeiro que ela divulgar, três meses depois, digamos, ela foi lá e teve prejuízo naquele trimestre. Eu vou sair vendendo minha ação enlouquecida porque ela deu prejuízo? Não. Por que não? Porque quem sabe foi alguma coisa pontual, alguma questão pontual. Quem sabe aquilo não vai mais se repetir. Tá? E aí, o que eu faço? Eu reanaliso minhas ações a cada ano. Então, eu vou lá, invisto e reanaliso a cada ano. Ou seja, eu vou olhar de novo pras minhas ações uma vez por ano. Por quê? Eu espero quatro divulgações de resultado. Assim, eu tenho resultado de um ciclo inteiro, né? De um ano inteiro. E assim, eu consigo ter uma visão melhor sobre aquilo. Faz algum sentido eu querer ter um resultado em uma semana, em um dia, dentro do mesmo dia, investindo na Bolsa, investindo em ações, nesse caso que eu estou explicando aqui. Se uma nova informação relevante, uma, surge a cada três meses, é claro que não. Por isso eu preciso focar no longo prazo. O que significa eu focar no longo prazo? Significa daqui a 40 anos? Não. A partir de cinco anos eu já considero o longo prazo. Então, curto prazo até dois anos. Médio prazo, um investimento de dois a cinco anos. Ele tem que ter um prazo específico? Não. É um valor que eu posso vir a ter que... Posso vir a resgatar daqui até dois anos. É um investimento que eu estou fazendo para o curto prazo. Um investimento que eu possa vir a ter que resgatar ou vou resgatar aquele dinheiro investido daqui dois a cinco anos é um investimento de médio prazo. Um investimento que eu vou resgatar só daqui cinco anos ou mais, ou nunca vou resgatar, se eu quero atingir minha independência financeira, eu vou investir eternamente. Então, eu nunca vou resgatar. Isso, essencialmente, é um investimento de longo prazo. Pode ser um negócio que eu nunca vou resgatar ou algo que eu vou resgatar daqui cinco, seis anos e assim por diante. Vinícius, eu vou ter resultado, eu vou ter rentabilidade só daqui cinco anos? Não. Não quer dizer que você vai ter resultado só daqui cinco anos. Se você investir só em ações, por exemplo, só em dólar, só em ouro, só em isso, só em aquilo, aí eu não sei. Talvez demore muito mais do que cinco anos. Se você implementar o método investidor sempre em alta, é natural esse resultado vir em meses. Não quer dizer que vai vir no primeiro mês, mas é natural vir em alguns meses, se não for no primeiro mês. Por quê? Porque aí você está combinando investimentos que se comportam de maneiras opostas, está implementando as técnicas que te fazem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas no curto prazo pode ter uma oscilaçãozinha assim, é super totalmente natural. Tá? Tá?